Boa tarde, senhores. Nós estamos aqui na BR-386, aqui no trevo da Cotrizal, que sobe em direção ao Papagaio, onde agora há poucos instantes a carreta de um caminhão veio a capotar e a gente está aqui transmitindo para vocês, mostrando as informações na hora e no local do fato. O trânsito está lento, os populares estão avisando aí, o pessoal orientando o trânsito. Existe um veículo estacionado ali, um veículo Chevrolet, e as placas NOS 68624, que provavelmente tenha ocorrido. A pista está lisa aqui, o PRF não chegou no local ainda, então... O trânsito está meio rígido, daqui a pouquinho a gente volta com maiores informações aí, transmitindo do local, e a gente vai passar as informações para vocês aí, para verificar direitinho aqui. É um farelo de soja ou areia, não se consigo identificar o que é. O favel é o que está, dessa semana, a pista no local aqui. E a gente está diretamente aqui do local, dando as informações aos senhores. É uma canaveta! E a grande extensão da pista está coberta pelo favel. MCO1J16 e MCJ1J36 a carreta, do Brasil, carregado em varelo. A gente está aí, diretamente do local aqui, MDX8135, o cavalinho. A gente vai tentar conversar com o condutor do veículo, está tudo bem, está tudo tranquilo. A gente vai procurar algumas informações com ele, para ver o que ele nos passa aqui, do que aconteceu, está passando as informações para a empresa, e nós vamos conversar com ele logo após aqui, para sabermos o que aconteceu aqui nesse trecho, fizemos uma reta, deve ter o balanço da carga que veio a... Vai cair mesmo? Vai cair. Vai cair mesmo, que é BQBR 386, KM 135. 386 135. Então a gente está lento e o perreco, não chegou ao local aí. E a gente já já vai passar as informações para vocês aí. Ele está informando aqui a empresa que um carro cortou a frente dele e ele tentou desviar, e aí como o balanço da carga, a parte traseira, a carreta traseira, fez com que virasse. O motorista está bem, está conversando aqui. Só o trânsito aqui, que daí está meio dificultuoso, né? E a gente vai pegar umas informações rápidas com ele aqui. Boa tarde, amigo. Rapidinho aqui conosco aqui. Estava ouvindo você falar ali seu nome? É Daniel. Da onde? Qual cidade? É, Tenente Portela. Tenente Portela. E no nosso trecho aqui no quilômetro 135 da BR 386, eu ouvi você falando que o veículo que está ali atrás cortou sua frente, você tentou desviar, fazendo com que a carga balançasse. É, isso aí. E aí acontece as coisas. Mas está tudo bem? Está tudo bem. Tranquilo então. Obrigado, amigo. Obrigado. Valeu. E aí, Sarico, como é que está? Tudo nosso? Então aí, está aí. A gente pegou as informações com o pessoal. Está tudo tranquilo aqui, o pessoal está aí. E as informações que a gente está passando para vocês aí na hora e no local. Do fato, foi um acidente corriqueiro aí que, segundo o condutor do veículo, ele foi desviado o veículo que cortou a frente dele. Com certeza, foi fazer a entrada na BR 386 da 404. E aí aconteceu isso, fazendo com que perdesse o controle do veículo. E aí, grande parte da pista interrompida. Trânsito devagar, devido ao grande volume da carga que foi esparramado pelo chão. E está aí. Infelizmente, não houve vítimas, né? É um veículo Chevrolet, placa NOS 8624. Provavelmente da cidade de... A gente vai chegando mais perto aqui para ver aqui. Olha a mão. Olha a mão. Da cidade de Rondinha. Aqui a gente vê que até a placa foi arrancada aqui. A gente não está entendendo o acidente. Provavelmente foi uma entrada de pista ali. Ame acompanhando o trajeto aqui. Provavelmente tem ocorrido o fato seguinte aqui. A entrada, a Polícia Rodoviária Federal chegando no local. Pelo que a gente está vendo aqui, o veículo fazia o sentido desse caminhão azul. O caminhão que nós começamos a conversar com o condutor lá. E provavelmente o condutor do veículo placa da cidade de Rondinha fez a entrada aqui pela marca que a gente está vendo aqui. E o caminhão veio a colidir com ele. Chegando a parte frontal, a gente não tem informações corretas. E a Polícia Rodoviária Federal está chegando no local. Vai sinalizar o trânsito. E a gente vai tentar pegar mais algumas informações aqui no local. Então, o trajeto do veículo está aqui. A entrada, provavelmente com a colisão. O local do impacto não conseguimos encontrar ainda. Provavelmente as rodas do caminhão ou do... Isso aqui, segundo as informações que a gente teve, o caminhão desviou, trouxe para cá. Poderia ter sido bem pior o acidente. E a gente está vendo aqui o trecho que o caminhão fez. Conseguindo sair e vindo a conseguir adireitar a direção do caminhão. E veio fazendo com que a carga devido a estar grave ao seu caminhão, caísse na pista. Então, a Polícia Rodoviária Federal já no local aqui. Orientando o trânsito e fazendo o levantamento do ocorrido aqui. E o Rogério Machado, o blog, o site Com Compromisso com a Verdade, está no local aqui. Mostrando aos senhores mais um acidente aqui na nossa BR-386. Obrigado a todos. Maiores informações, logo mais. Beijo. Beijo.